O tanto que esses caras são ruins é fora do normal Meu Deus E aí gente, bem com vocês, quem fala é o corpo trazendo mais um vídeo E manos, vídeo de hoje estamos de volta aí com a série que, cara, faço essa série há muito tempo já Chama Classe Inscrita e como que funciona Vocês vão comentar uma classe muito zoada aí pra mim A classe mais zoada que você conseguir pensar E o comentário mais curtido vai ser a classe que eu vou usar no próximo vídeo, beleza? Lembrando que vocês tem que falar tudo Tem que falar todas as armas, todos os perks, todos os coringas, os equipamentos, essas paradas Que os tricks, se pode usar, se não pode usar Então sejam criativos aí e vamos ver quem que vai aparecer aí no próximo vídeo Eu vou usar uma classe de 12 de fogo porque é uma merda Então provavelmente vai ser horrível, igual seria a classe de vocês Então quem quiser olhar, essa é a classe E é isso aí, só vamos Bora rapaziada Bora matar os caras de 12 Nossa, essa 12 é muito lixo, velho Meu Deus do céu, é muito lixo Eles acham que eu tô brincando, vocês vão ver Esse cara é muito pior que a 12, velho Sério, esse cara era horrível Roubaram minha kill, fodido Provavelmente essa classe que eu fiz tá muito ruim, velho Vamos ver se eu... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Morre, mano Não, 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 tem um cara aqui Vem, gente Vem me ajudar, caralho Isso, nasce aí, mano Isso Meu Deus do céu, os caras são muito ruins, velho Nossa, eu tô impressionado Vamos dar mais uma carregadinha aqui de leve Tomando cuidado, né Meu Deus Como? Como? Que esses caras tão morrendo pra mim, velho Nossa, eu vou vazar daqui, calma aí Vamos usar um EV aqui de leves Não, 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 não Isso, 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 isso Meu Deus, mano Meu Deus Os caras são muito ruins Nossa senhora Eu vou tomar cuidado, fi Tem que ter cautela aqui, né, pô Pegando streak Só vamos O foda dessa doze é que só tem quatro balas no pente, velho Olha que lixo É muito lixo, velho Você mata um cara, cagou, ó Tanto que eu tenho que ficar Preso pra poder Carregar os bagulho dela aqui, mano Meu Deus, o cara tem Isso Isso Meu Deus A cor da minha doze, mano Ai, tem um cara ali, velho Nossa senhora Eu tô destruindo, cara Que que é isso Eu tô 10-0, mano É nuclear de doze Que é nuclear de doze, viado Puta merda Os pau dos caras Não Eu tenho demência, mano Nossa, eu tenho demência, velho Vou tacar meu mantis aqui Nossa, dava pra Nossa, dava pra ter mantido ali, velho Mas fui invadir o spawn, né Invadi o spawn, pô Ou Calei a minha própria boca aqui, velho Falando que essa doze é uma merda Mas se bem que esses caras são muito ruins Não dá pra ter de base, não, velho Tanto que esses caras são ruins É fora do normal Carreca Meu Deus Destruição, destruição Dezenove barra zero Salvamos Vai, mantis Mantis, não seja cagado Mata os caras aí, por favor Vamos entrar aqui dentro Vamos chegar a como? Ajoelhado no peito, viado Mais um vant Ai, teammate Mata o cara Nossa, mano Team teammate é Team teammate é uns bichos sem noção, né, velho Caralho Só serve pra atrapalhar Deixa eu sozinho aqui Que tava dando bom Vai, helicóptero Vai, helicóptero Mano, esse helicóptero é muito bom, velho É um dos melhores skills tricks do jogo, cara É muito OP essa bagaça Cadê os caras que estavam spawnando aqui? Morreu todo mundo? Aê, ó Aê, ó Cadê? Mano, esse Mantis é um cocô, velho Não matou ninguém Só o helicóptero Eu tô querendo outro helicóptero Bum Ai, caralho, velho Ai, caralho, velho Meu Deus, que partida é essa, velho? Os caras só andam junto, mano Nunca vi isso na vida Nunca vi isso aqui Cadê? Ô, cachorro Não rouba mais kill, não Ó, já virou pra lá de novo Nossa senhora É o Corvitch ou mito das doze? Só vamos Entrar aqui como, ó Roubando kill já Aqui o bagulho é louco Vai ter um cara aqui, ó Vou tentar chegar nele Ih, deu merda Nossa, deu nada, velho Deu foi certinho Helicóptero de novo Mais um, velho Meu Deus do céu Ah, morri Não era pra ter morrido, não, velho Mas vai Vamos lançar o outro helicóptero Queria ter pego mais um antes aqui Mas não deu, não Fiz cagadinha ali Acabou Já 34 barra 3, mano O que que tá acontecendo? Ah, o TDM voltou a ser 75 Que triste Só porque eu tava destruindo os caras de 12, velho Meu Deus, cara Ah, que partida foda Foda Bora pra próxima Vamos ver se essa partida vai ser boa que nem aquela Não sei Não sei, não sei Não prometo nada Esse mapa aqui é um tanto quanto estranho Vamos chegar a como? Na dosada aqui, viado Ó Bum 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 Nossa, agora começou a bosta aí Por que que não morreu no fogo? Era pra você ter morrido no fogo, bosta Tava atrás de todo mundo ali, velho Mas vai, tem nada não A gente dá a volta de novo Chegar aqui de novo Na cautela Bum Aqui não, viado Tem uns cara Tem uns cara perdidão aqui, velho Olha isso Bum Bum Tem um cara brisadão ali, ó Vai pegar fogo, viado Tá achando que o bagulho aqui é easy? Aqui nós é o dozeiro master, mano Vai tirando El Corvicho dozericho Cadê o... Cadê o spawn dos caras, velho? Puta merda Eu tô muito perdido Opa, acho Salva nós, mate Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai Corre Corre Sai, 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 sai Sai, vai, 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 vai Vai Nossa senhora Foi mal, mate Vazei Larguei o C aí E tem um cara spawnando bem ali, ó Ah, nem Ah, não Não Não, cara Porra Deixa eu viver, mano Esse... Aquele lugar ali não é bom de ficar Ô, você pode fazer o favor de morrer quando eu te der um tiro na testa? Por obsequio, mano Que isso, cara O bicho é o... Hammerhead do... Do Homem-Aranha Tem uma placa de ferro na cabeça Aí, ó Morreu, pô Morreu no foguinho Ô O cara tá camperando atrás do meu escudo, mano Mano O cara tá camperando Atrás do meu escudo Do meu time É o cúmulo É o cúmulo Eu vou ter que ir lá matar ele, pô É, você fica quietinho aí, seu bostinha Ai, ai, ai Toma, safado Toma, você também Quer morrer, não? Aí, pô Essa doce de vez em quando ela é um cocô, véi Vocês tão vendo Vai ter ninguém dali Esse cara aqui é amiguinho, né? É amiguinho Cara, eu vou ter que dar a volta pelo outro lado Porque esse lado aqui é suicídio Vamos tacar logo Nossa, taquei errado esse gancho Mas não tem nada, não Vai, só vamos No flunk Tem um safado aqui atrás de mim Nossa senhora Vem Vem, vagabundo Não vai, né? Eu vou vazar daqui Nossa, tem... Isso é intrigante Ah, não, pô Aí não, pô Pô, cara Que isso, cara Nossa, só porque a partida foi super incrível Absurda, de boa Agora essa aqui tá um cocô, mano Aí Mano, se os caras for ficar nesse lugar aí Eu tô ferrado, véi Porque não dá pra ficar de doze ali Vou ter que ficar só do outro lado Pega fogo Ô Ô Olha que safado, véi Ah, não Esse Esse tempeste tá forte, véi Sério Se você tiver uma mira boa Meu amigo Você destrói os caras Que eles nem vêem o que aconteceu Opa Ó os caras de sniper aqui Vem, tiozão Vem Ui 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 Dar a volta nos maluco Acho que eu acertei os dois, véi Nossa, eu Eu quero Mano O que que eu tenho na cabeça, véi? O que que... Mano Não Não Morri pro sniper, véi Olha, eu tomo um fogão Só não morreu Porque esse fogo é cagado Essa partida eu acho que eu não vou Ele não funciona muito bem não, viu Opa Segura essa balita Eu não sei se essas bombas aí são do meu time Então eu já vou vazar Uhul Venha, safado, venha Venha, safadão Venha Venha, roubei mesmo Roubei Aqui, ó, ó Nossa, vai ter uma galera vindo ali Ou não Não, era só um cara E agora, gente? Gente! Teammate Eu falo pra vocês Não confiem nos teammates Eu tenho essa mania de confiar nos teammates Toda vez eu morro por causa disso Por quê? Então tá, né? Nossa, o spawn nesse mapa aqui é zoado, véi Meu Deus É um dos piores mapas, o spawn Você tá tranquilo Parece um cara atrás de ser Que ele já tava lá te esperando Esperando você nascer Tá bem lixoso Infelizmente Os caras... E eles fizeram... Disseram que arrumaram, né? Nos... Nos patch notes Arrumamos o spawn? Não sei o que lá Morre Falece Eu tô com esses espetinhos aqui Eu quero usar em alguém, véi Acho que eu vou usar aqui mesmo Chabau Bum Cadê? Ó o cachorro Mata, mata, mata É... Quem que manda agora? Porra! Toma! Cachorro maligno Só vamos Dar a volta de novo Não posso sair por ali Nossa, vai ter muito cara ali na escadinha Ô teammate, fica camperando aí, não? Vai jogar, vai Vai jogar, teammate Queima com fogo Roubaram minha kill Que eu demorei demais pra matar ele Tô com o Vant Será que eu consigo um helicópterozinho? Até o final? Vou tentar, hein? Vamos ver se eu consigo Os caras spawnaram de lá 23 barra 10 Não foi bom que nem a outra não, mas... Tá tranquilo Tá favorável Não, 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 não Isso! Isso, porra Duas balas, duas balas Não, 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 não Sai, sai, sai Sai que essa é minha Cadê? Cadê? Mano, eu quero um helicóptero Quero um helicóptero Só isso Quero só soltar mesmo Não preciso matar ninguém Não, 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 não Não! Ah, eu sou merda, mano O tanto de bala que eu errei Que caganeira véia, viu? Pelo menos estamos em primeiro aqui Tranquilão Folhar o radar e morrer de novo Porque eu tenho problemas mentais Sempre faço isso É isso aí, gente Tá acabando já Vocês gostaram desse episódio aí Louquíssimo Deixa um like aí pra ajudar Já vai comentando a próxima classe Que vocês querem no próximo vídeo Vamos ver se fui eu na Fire Provavelmente nem foi E é isso aí, gente Eu espero que vocês estejam gostando Do conteúdo do canal Vai ter bem mais coisa aí Então vai dando aquela força, beleza? Compartilhando e tal Vocês sabem como é que é E é nóis Valeu Falou E fui E é nóis 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 E é nóis